Isso mesmo, Eduardo Melo, Corpo de Bombeiros aqui de Umarama, acionado noite de ontem para atender este incêndio neste veículo aqui na rodovia entre os municípios de Xambret e a cidade de Umarama. Uma condutora que estava à frente do volante deste carro acabou informando a equipe do Corpo de Bombeiros que andava com o carro quando foi avisada por outros usuários da rodovia de que o seu veículo estava pegando fogo. Ela não conseguiu parar e acabou colidindo contra um barranco. Ela não sofreu nenhum tipo de ferimento, mas o veículo ficou completamente destruído pelo fogo. Fomos acionados pela polícia militar que havia um carro totalmente em chama na Estrada Amarela. Chegando aqui o veículo constatamos completamente em chama, fizemos uma extinção do foco. Agora estamos aguardando para ver o que é, fazer verificação do motivo. A vítima é condutora, melhor, está aqui no local, mas bastante abalada, não falou muita coisa, né? Sim, não falou muita coisa não. Ela está ali, próximo da viatura da polícia rodoviária. Vamos lá coletar os dados com ela agora. Outros motoristas que passavam pelo local utilizaram o cilindro de extintor do carro, mas as chamas já estavam bem altas e não foi possível apagá-las. A mulher ainda conseguiu tirar sua bolsa com alguns documentos. O carro é assegurado e ficou totalmente destruído. A condutora estava bastante abalada com toda a situação e preferiu não gravar entrevistas. Para a equipe do Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar como o fogo começou. Devido à distância, não teve como fazer nada. Já foi feita a extinção, foi perda total. De caso, dá para se ter noção, Cabo, como é que começou o fogo ali ou não? Não, nós vamos fazer a verificação ainda. Acabamos de apagar o fogo ali, né? Acabamos de apagar o fogo, agora vamos fazer uma verificação qual que pode ter sido a causa ali. Apesar do dano aí, ninguém ferido, né? Apesar do dano, é sem perigo aí para o local aí.